Bom dia pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo do canal Vida de Pastor. Hoje é segunda-feira, eu tirei o dia para folgar, porém quando eu acordei hoje de manhã, acordei 8 horas, fui abrir o WhatsApp ali, um amigo meu, o Pastor Ivan, mandou uma mensagem dizendo assim, pastor tem como você buscar minha mãe na rodoviária 11h30, como a gente é motorista, eu tenho certeza que você até no dia de fogo não rejeita a corrida, eu falei, tem sim Pastor, eu passo aí na sua casa 11h30 para a gente ir lá buscar sua mãe e levar ela novamente para sua casa, então ele mora na Araretama, vou pegar ele, buscar a mãe dele na rodoviária e levar ele novamente ali para o Araretama, vou cobrar 40 reais, amém galera? 40 reais o particular aí, no dia de folga, será que não está bom? No dia que você está folgando, até o dia que você folga você ganha um dinheirinho, e esse dinheiro irmãos, vai ser destinado ao leite da Alice, então agora são 10h30, eu marquei com o Pastor Ivan na casa dele, 11h30 e eu estou indo agora para o supermercado Tenda, é aqui em Pinda, é um pouco distante aqui de casa, porém compensa ir lá porque o leite que a Alice toma está 10 reais a menos do que em todos os lugares aqui em Pinda Monhangaba, todo lugar está 67, 70 reais e lá no supermercado Tenda está 57 reais o leite que a Alice toma, tá bom? Então chegando lá no supermercado Tenda, vou comprar o leite da Alice, vou fazer algumas imagens ali dentro do mercado e depois eu vou em direção ao bairro Araretama para buscar o Pastor Ivan para fazer essa viagem aí, essa viagem particular aí no dia de folga, tá bom? Então pessoal, chegando aqui no Tenda, 10h42, beleza? Chegando lá, vou fazer algumas imagens lá. Estou chegando aqui no Tenda e também, eu lembrei também, eu vou passar aqui no Poupa Tempo para agendar, para agendar aqui um horário para a gente fazer o RG da Alice, entendeu? Já vou agendar aqui, já faz uma viagem só, ainda bem que eu lembrei galera. Fazia tempo que era para mim agendar aqui, só que eu nunca mais parei aqui no Tenda. E aí a minha esposa queria agendar pela internet, só que também ela não esqueceu. Aí já vou passar aqui e agendar o dia aí para mim fazer o RG da Alice, tá bom? Então vou mostrar para vocês aí o leite e o agendamento para fazer o RG da Alice, valeu? Agendamento feito aqui, às 11h15, dia 22 do 5. Vai ser quarta-feira dessa semana, beleza? Já está agendado aí, fazer o RG da Alice. Então pessoal, deu tudo errado aqui, velho. Fui comprar o leite e não tinha o leite, acredita? Está em falta. E eu agendei para o dia 22 e dia 22 tem consulta da Alice, cara. Eu tive que vir aqui, remarcar para o dia 21 que é amanhã, para tirar o RG dela, está vendo? 21 a meio-dia e 15. Eita Deus! E já estou atrasado galera, tenho 20 minutos para chegar lá no Araretama, aqui do Tenda, tá bom? Vamos para cima. Já fiz a viagem em particular, vou deixar aqui do meu lado esquerdo aqui, o comprovante de R$40,00, tá bom? R$40,00, uma viagem top. Agora estou indo em outro mercado, estou indo em outro mercado aqui, no supermercado Comercial Esperança. Porém, galera, olha o que aconteceu. Lá no Tenda, pelo fato de o leite ser barato, eu acho que as pessoas limparam o estoque de lá. Agora estou indo lá no Comercial Esperança, buscar o leite da Alice. E o leite ali é R$74,00. R$74,00, entendeu? Mas é isso galera, vamos para cima, pelo menos. Não pesou tanto para mim, porque hoje entrou R$40,00 aí nessa viagem particular, beleza? Pessoal, cheguei no Simpatia aqui, vou lá comprar o leite da Alice e daqui a pouco a gente vai embora, beleza? Missão cumprida no dia de hoje. A Pita 1000 está comprado, saindo aqui do Mercado Simpatia, missão cumprida. Pensei que ia ser mais rápido, saí de casa, você viu lá, 10 e pouco galera. Mas tem dia que agarra mesmo, já pensou? Mas é isso aí. Então é isso pessoal, estou indo para casa. Agora tarde, eu acho que vou ficar com a Alice lá em casa, minha esposa vai fazer compra. E a noite vai ter também o mês-versário da Alice. Três meses que ela está completando, a gente vai fazer um bolinho. Eu quero deixar tudo nesse vídeo aí, tá bom? Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!